Hoje meu amigo Gui vai me dar todos os itens que eu desenhar, mas pra isso ele precisa gostar do desenho, se não, nada feito. O mais legal é que posso desenhar qualquer item customizado, que mesmo assim, o Gui tem o poder de criar esse item. Meu objetivo vai ser derrotar o Ender Dragon com os itens que ele me deu. Então fica até o final do vídeo para ver todos os itens que eu ganhei. Deixa seu like e se inscreve no canal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, K.R., é fazer o nosso pincelzinho mágico. É, o pincel mágico não é muito difícil de fazer, só precisa de graveto e de lã. Exatamente, e a gente já tem graveto aqui e lã também. Ah, mas olha só o que eu tenho aqui. O que você tem? Eu tenho dois ferros, dá pra gente fazer já uma tesourinha. Ah, boa. Enquanto você faz aí os gravetinhos, eu vou pegando lã pra gente, pode ser? Pode ser então, vai lá. Lembrando que a gente só pode desenhar também na lã branca, né? É, porque tem que desenhar em coisa branca, né? É, eu quero ver qual é o youtuber que vai aparecer aqui, K.R. Faz um pincelzinho aí que eu vou catar mais lã. Calma, porque precisa pra mim também, né? É, precisa de dois, né, mano? Aqui eu vou fazer uma. Tem um pronto aqui já, prontinho. Ok, acho que a primeira coisa que a gente vai desenhar depois do youtuber é comida, porque eu já tô morrendo de fome. Eu também, mano, meu Deus do céu, velho. Eu posso desenhar o youtuber já? Pode, vai. Já acabei... Ah, me presta tesoura enquanto você desenha, que eu vou pegando mais lã. Tá, toma aqui. E agora, galera, a gente vai começar a desenhar aqui o youtuber que vai dar as coisas pra gente aqui zerar o Minecraft. Vamos ver se a gente consegue desenhar o youtuber, né? Vou desenhar aqui do tamanho de um... De trinta e dois por trinta e dois. Vou desenhar só a cabeça aqui e o corpo, né? Um pedacinho do corpo, que aí é bom, né? Galera, se você sabe qual é esse youtuber aqui, comenta aí que eu quero saber. Vamos lá, K.R., tá pronta aqui o desenho. Esse aqui é o youtuber. Caraca! Mano, ficou igualzinho. Eu sei quem é esse youtuber, mas eu vou deixar pra galera comentar. Mano, ele ficou igualzinho. Agora ele só precisa aparecer por aqui, né? Vamos procurar ele. Será que ele tá dentro da água ali, ó? Deixa eu ver dentro da água. Ai, meu Deus! Oxi! Ué, mano, o que eu tô fazendo aqui? Oi, senhor Gui. É mais que a gente atrapalhou ele. Galera, eu tava gravando um vídeo, velho. O que vocês fizeram? Então, eu acho que a gente precisa de você, velho. Pera, mas eu gostei do desenho, hein? Que desenho da hora, mano. Gostei, gostei. Tá igual, né? Tá igual pelo menos, né, mano? Ó, tá aí dentro, que eu tô aqui do lado, ó. Tá igualzinho. Pera, olha só, Gui. A gente tá precisando da sua ajuda e a gente tá passando por uma necessidade muito importante... Ih, acho que eu... Não, pera, você, né? Não, eu enrolei. Brincadeira, brincadeira. Eu não queria entender que você tava confundindo ele. Gui, então, é o seguinte, mano. Mano, a gente te desenhou com esse pincelzinho mágico e você pode dar tudo, tudo que a gente desenhar, mano. Ah, tô entendendo. Então, vocês vão desenhar e eu vou dar os itens pra vocês, é isso? Exatamente, mano. Mas é só se gostar. Se você não gostar, aí a gente não ganha o item. É, galera. Era isso que eu ia falar pra vocês. Eu sou exigente, hein? Se o desenho estiver feio, eu não vou dar nada, não. Ok, toma. Toma. Não, eu já tenho fichão. A gente precisa zerar o Minecraft, mano. Não, não. Primeiro a gente precisa de comida. Eu já vou desenhar a comida aqui já, mano. É, e eu espero que você desenhe uma comida boa, hein, Caio? Não, eu vou desenhar uma comida muito top aqui, cara. Uma comida que não existe, mano. É, eu espero que seja boa, porque se eu não entender, eu vou dar terra pra vocês comerem, hein? Ai, meu Deus do céu, cara. Terra não, mano. Cara, acho que eu já acabei o meu desenho. Já? Já acabei. Então rapidinho, mano. Aqui, ó. Pera, pera. Isso aqui é um pão... Ah, é um pão azul. É, e é um pão de diamante, né? Como não existe pão de diamante, eu desenho um pão de diamante. Calma, calma. Deixa eu verificar, ó. Eu tenho que ver se esse desenho, ele realmente tá fiel. Deixa eu ver aqui o pãozinho. Tá, tá. Eu vou aceitar esse desenho. E vou mandar aqui, ó. Um pão de diamante. Porque tu só desenhou um. Ai, caí. Lá ganha de ser cabeçudo. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, quer ver? Olha só. Que bom, pelo menos eu comecei com o meu aqui. Caraca! Gui, esse pão é muito forte. Não, não. Esse aqui é o melhor. Eu só gosto de comer desse mesmo. Que isso? Calma aí, que eu vou botar uma quantidade aqui, né? Porque eu acho que a gente precisa de ganhar mais. É, bota a x64 duas vezes, que aí os dois ganham dois packs. Pronto. Ah, beleza. Agora eu entendi. Então, é um pack de pão. Então, toma aí. Um pack de pão diamante, galera. Caraca! Aqui tá metade, pelo menos metade pra você. Mano, é muito forte, cara. Eu tava com a minha barrinha de fome vazia. Ele encheu a barrinha de fome inteira e me deu quatro buffs. Caraca, mano. Aí sim, Gui. Valeu, hein, mano? Valeu, mano. E olha só. Se eu colocar o pão aqui em cima, dá pra ver que tá aí dentro. Olha isso. Ah, desenhei bem. Desenhei bem dessa vez. Caraca! O Kair mandou muito bem no desenho. Eu gostei. Acho que eu tô melhorando, Kessa. É, tá melhorando. Eu acho que agora é minha vez, mano. Eu não sei o que eu vou desenhar, Kair. O que eu desenho? Bom, pra gente zerar a Minecraft, a gente precisa de algumas ferramentas, né? Mano, você sabe uma coisa que a gente precisa muito sempre? O quê? Uma crafting table. Ah, você não vai desenhar a crafting table. Já tem uma aqui, mano. Não, não, mas essa aí, mano. Essa aí é muito... É retrógrada, sabe? É muito antiga. Eu vou desenhar uma nova. Desenhar uma crafting table nova? Vamos ver se eu vou entender que bancada de trabalho é essa que tu quer, hein? Caraca. Eu vou desenhar, sim, uma bancadinha de trabalho legal. Calma aí. Vamos ver se eu consigo desenhar uma bancada de trabalho bem doida. Chique. Bem chique, mano. Tá ficando de noite, mano. Depois desse desenho, vamos dormir? Vamos, vamos dormir. Eu quero desenhar uma bancada de trabalho portátil, Gui. Portátil? Ah, eu acho que eu sei como é que tu tá falando. Eu acho que eu sei como é. Mas tem que fazer igualzinha, hein? Se fizer igualzinha, eu dou ela pra tu. Tá, tá. Fica tranquilo. Eu vou tentar fazer igualzinha. Não prometo nada, mano. Não esquece de colocar o 2 pra eu ganhar também, hein? Ah, não, não. É claro. Você acha que eu esqueci disso, Gui? Eu acho que ia esquecer. Acho que ia. Jamais, jamais. Jamais esqueceria de você, Gui. Olha só. Agora eu tenho que botar aqui. Eu acho que eu já tô acabando também, hein? Meu Deus, eu quero ver se tem. Ah, vamos ver. Vamos ver aqui. Eu acho que eu acabei. Bom, pode até não estar muito parecido, mas eu acho que parece com uma crafting portátil. Caraca. Hum, deixa eu ver isso aqui direito. Pera aí, tem um gravetinho. Deixa eu ver se parece com uma crafting portátil aqui. Calma. Pera aí, você tem uma crafting de tempo assim? Eu tenho todos os itens que tu imaginava. Tudo? Tudo. Meu Deus. Mano, caiu. Que legal. Deixa eu ver assim. Tá, eu vou ter que fazer uma mágica aqui então. Beleza, a gente espera. Ai. Eu vou ter que pegar isso. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Jumbi. Tão bem, tão bem. Caraca. Ainda bem que eu tenho força 3 aqui, mano. Ó, eu vou juntar esse item com esse daqui, ó. Esse graveto com essa lã. Eu tenho que juntar os dois. Meu Deus. Que maneiro. Isso vai ser bizarro. Juntando tudo. É, é, é. Foi esse aqui que tu desenhou? Que maneiro. Eu não acredito em isso mesmo. É isso? Mano, genial, Gui. Velho, ficou igual. Que top. Nossa. Ok, você esqueceu de colocar o 2 ali, eu não ganhei. É, só colocou o 1, hein. Poxa. Eu falei que eu não esqueci de você, Caio? É claro. É agora. É porque o primeiro tinha que ver se tava certo, né, mano? É porque senão ia ganhar dois itens ruins, né? Ai, meu Deus. Eu desenhei errado o 2. Calma, vai dar certo agora, galera. Prometo. Aqui, aqui, aqui. Ok, o 2zinho está completo. Agora tá completo, ó. Nossa. Tá lindo. Esse 2 tá muito bonito. Toma aí. Nossa. Toma aí, Caio. Pode pegar a bancada de trabalho portátil. Cara, isso aqui é genial, mano. Agora vamos dormir. Agora a gente não precisa ficar colocando crafting table e tirando crafting table do chão, né? É, mano. É só sair andando e pronto. Craftou e acabou. Só que agora a gente precisa das ferramentas essenciais. Cara, eu vou desenhar aqui uma coisa que eu gosto muito, que é essa. Calma, calma, calma. O que você acha aqui? Ah, ele falou ferramenta. Será que é uma espada? É quase. É de atacar de longe. Ah, um arco e flecha. Isso aí. Eu gosto muito de arco e flecha. Pode ser. Eu desenho um arco e flecha. Não esquece de desenhar a flecha também, porque senão a gente não ganha, hein? Bem lembrado. Bem lembrado. Tem que ficar esperto. Eu nem esqueci de desenhar a flecha, não. Galera, acabei meu desenho. Olha só como que ficou. O que é isso, mano? Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Isso aqui é um arco... É um arco customizado, não é o arco padrão do Minecraft. Não, não. Espera aí. Para mim, isso aqui está parecendo isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está vendo esse arco aqui na minha mão? Aham. Então, eu vou fazer isso aqui nele, ó. Pronto. É isso aqui, não? Um arco... É... Eu acho que tu pediu isso, né? Um arco encantado? Não era bem isso? Era um arco tipo de obsidian, talvez? Eu não estou vendo obsidian aqui, não, hein? Chique. O que é? Você pode fazer o favor de consertar? Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Ah, mas a flechinha ficou igual. A flechinha de dano instantâneo. A flecha eu vou mandar, tá? Vou mandar a flecha aqui agora, né? Tu criou a flecha de dano instantâneo, mano. É, eu coloquei 64, dois arcos ali, ó. Não esqueci da quantidade que é essa. Agora eu entendi. A flecha está correta, eu vou mandar a flecha. Opa, aí. Um peito para você, mais o arco, se quiser, é esse aqui. Tá, calma aí. Realmente, está igualzinho encantado mesmo. Vou pegar o outro arco doido aqui, mano. Eu vou tentar, pelo menos. Pera, pelo menos eu vou ajeitar a corzinha dele para uma coisa mais obsidiana, assim, digamos, né? Que não está muito parecido, né? Eu acho que é assim, ó. Talvez a cor seja essa. Agora melhorou. Pera, agora, pelo que eu estou entendendo, só pode ser esse daqui? Mano! Caraca! Um arco diferente, KR. Não era isso que a gente queria? Mano, deixa eu ver esse aí, 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 deixa eu ver. Aqui, ó. Meu Deus, mano. Onyx! Ele não é nem de obsidian, é Onyx. Caraca, mano, que louco! Mano, genial, velho! Você pode dar mais um para o Kaer, né? Então aí, pronto, galera. Dois arcos, um para cada. Cari, olha, pera, ele está encantado com chama, infinidade, força 10 e impacto 10. Ô, louco! Tadinha da ovelha, você viu isso? Eu vi isso, tadinha! Meu Deus! Mano, que arco forte, Gui, muito obrigado, mano. Sensacional, velho. Agora sim, já que o Kaer fez um arco, mano, a gente vai precisar de uma coisa para atacar também de perto, né, mano? É, uma pata. Ah, não, pera aí, vocês atacam de longe e querem atacar de perto? Mas é claro, o Ender Dragon não está de bombeira, não, Gui. É, tem uma hora que ele desce e não dá para atacar com arco. Ah, é verdade, verdade, bem lembrado. Então, o que vocês querem para atacar de perto? Desenha aí para ver se eu vou entender. Hum, beleza, é comigo mesmo. Eu vou desenhar uma coisa muito legal para atacar de perto. Eu vou tentar, pelo menos, né? Então tá beleza, galera. Eu acho que eu acabei e fiz uma espada bem legal. Agora, pera aí, deixa eu só dar uma última ajeitada aqui. Parece que você fez uma espada de gravetinho. É, não dava para ver, né, galera? É porque é branco, né? Eu vou colocar um chroma key aqui, ó. Pronto. Tá, agora ficou melhor. Genial! É uma espada, meu Deus. É uma espada aqui. Calma, deixa eu analisar melhor aqui essa espada. Ela tem aqui a base... Ahn... Ó, vê só. Eu tenho uma espada parecida com essa, mas só tenho um problema. Qual é o problema, Gui? Que toda espada que eu conheço, ela é assim, ó. Ela fica deitadinha para o lado. Ela não é reta, não. É, mas essa aí dá para colocar para o lado, né? Porque vai sair fácil, neguinho. Calma, calma. Deixa eu girar a cabeça aqui um pouco. É, é, tá, tá. Ficou bem parecida com essa daqui. Caraca! Eu acho que... Pera aí, vai, calma aí. Eu sabia que alguém tinha esquecido de alguma coisa. O que eu sempre esqueço do número 2. Calma, galera. É porque é desenhado há muito trabalho. Mano do céu, cara. Beleza, Gui. Agora sim. Ah, agora sim. Então, beleza. Aqui, ó. Uma para o KR e outra para o Cass. Valeu, mano. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada analisada aqui na espada. Nossa, mano. Ela é muito forte. Ela é bonita. É muito boa. Entendeu muito linda. De verdade. Mano, ela tem saque 30. Cadê as ovelhinhas que a gente estava testando? Faz o seguinte. Testa o saque nesse cara daqui, hein. Será que vocês matam ele com um hit só? Tenta. Pera aí. Então, um não vai, mas... Tô de ajudar. Louco! Gente. Que isso aqui é? Que ele é meio agressivo. Por que eu morri para ele com dois hit? Você bateu nele, vai? É, acabei de perceber uma coisa. O que? Ah, eu tenho que fazer uma armadura, velho. Pelo amor de Deus. É, vocês estão muito fraquinhos, velho. Meu Deus do céu. Não, não. A armadura não é comigo, não. A armadura eu vou deixar você desenhar, porque senão a gente vai ganhar armadura de couro. Ah, meu Deus do céu. Eu vou desenhar algo mais simples. Eu vou desenhar, talvez, uma picareta. Uma picareta. Pode ser, mano. Porque a gente vai precisar de picareta, né? É, eu vou desenhar aqui, então. Galera, eu acabei e eu vou fazer igual o Cass fez. Vou colocar um chroma e vou colocar o número 2, que eu tinha esquecido. Ah, beleza, boa. Aqui eu vou colocar o número 2 para não ficar, porque eu não vou ficar sem, que isso não vai dar ruim. Vamos ver o desenho do Caio. Caio, não me faça corrigir o seu desenho, por favor. Mano, eu acho que você vai ter que corrigir. Tá, deixa eu ver. Ah! Pera, tá, eu entendi que isso aqui é uma picareta. É, isso aqui era para ser um degradê aqui nessa ponta aqui, mas é porque é difícil pegar o degradê da picareta, né? Mas era para ser um degradê. Bom, pelo menos eu achei. Quem tem que achar agora é o Gui. É, então, né? Ó, vamos lá. A picareta ficou até legal, mas esse cabo aqui, eu achei o cabo muito pequeno para o tamanho da cabeça da picareta. Eu acho que tem como deixar isso aqui melhor. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu tentar corrigir, calma aí. Vai lá, vai. Deixa eu tentar corrigir, calma aí. Tá, acho que dá para corrigir aqui, é um pouquinho maior e dividir um pouquinho essa outra pontinha dele aqui. Ai, meu Deus. Esqueci que se apaga, vai ficar branco. Cuidado, mano. Apaga com o verde. É verdade, apaga com o verde, você tem razão. Prontinho. O que você acha, Gui? Melhorou? Agora... Eu achei agora ficou melhor, hein? Agora ficou mais simétrico. Então, por isso, galera, está aqui, ó. Para cada um, uma picareta. Mas peraí. Que isso, Gui? Estou brincando, galera. Está aqui, ó. A picareta correta, uma para cada um. Ah, sim. Caraca. Ai, meu Deus. Eu tomei um susto, que a gente teve tanto trabalho para pegar uma picareta. Que madeira, mano. Meu Deus do céu. Falei, ah, mano, brincadeira, não é possível, cara. Deve ser muito mal mesmo. Agora veio um problema muito sério, Caio. Não, peraí. Testa a picareta primeiro, cara. Mano, essa picareta é sensacional, mano. Pera, ela é boa? O quê? Você dá um clique, ela quebra. Caraca, que... O louco, velho. É muito boa, mano. Nossa, mano. Caraca. Deixa eu ver os desafios dela. Mano, ela tem eficiência a 10 e a fortuna a 10 ainda. Tá, isso é ótimo. Cara, e ela não quebra. Ela é inquebrável. Tem alguns blocos aqui, né? Só para dizer que eu não craftei nada. Mano, ela é inquebrável. Ela é inquebrável? Ela é inquebrável. Ela não quebra a durabilidade dela, não abaixa. Caraca. Mano, é basicamente a melhor picareta que vocês poderiam pedir, velho. Sério. É a melhor do mercado atualmente, mano. É essa daí. Caraca, eu estou vendo isso. Com essa fortuna e com essa eficiência, a gente pode derrotar o Inter Dragon com... Tranquilo. É, não. A picareta não, né? A picareta derrota é o Inter Dragon. É porque eu me empolguei, galera. Agora a gente tem que desenhar uma coisa muito difícil. Quer dizer, a gente não, né? É só bom para mim, né, Caio? É claro que manda desenhar bem. Calma aí. Agora já temos... Nossa, olha a nossa coleção de desenho aqui. Tá bonita, hein? Tá muito bonita, hein? Tô gostando. Isso aqui é a arte do Minecraft. Do nada eu desenho aqui em cima, né? Ao invés de continuar ali embaixo, né? Tá bom, tá bom. Vou continuar aqui embaixo. Rapaz, não consegui ajudando a gente. Acho que a gente ia passar uma pra zero Minecraft hoje, hein? Com certeza, mano. Tá bem complicado. Mas a gente vai conseguir. Ah, fica genial, mano. Vai lá, Caio. Mano, eu vou desenhar uma armadura, velho. Uma armadura velho? Ih, o que será essa? É uma armadura para o idoso? É, então. Não entendi. Gente, é uma armadura. O velho veio... Aí eu... Eu sabia, tá bom. Eu fiz o ânimo. Uma armadura velha. Então, galera, depois de muito sacrifício, porque foi difícil de desenhar, eu acabei. Eita! Caraca! Calma. O louco, velho. Que desenho lindo. Que isso, mano? Mano, eu fiquei com medo de você não gostar e falar desenha tudo de novo, porque eu demorei muito. Mano, muito legal e deu para entender de cara, velho. Toma, toma, toma aqui, ó. Toma, toma e... Beleza, velho. Eu me recuso, eu vou embora desse vídeo. Ué, mano, mas não é o desenho, não é uma armadura de couro branca? Não, seu doido! Não é da beca! Olha, olha a big, olha a big. Pera. Analisa bem. Ah, entendi. É uma armadura diferenciada. Agora eu entendi, mano. Tá, desculpa, desculpa. Eu acho que... Eu me equivoquei um pouquinho. Tá, toma aí, Caio. Caio, Caio, toma essa armadura aí para tu e para o Caio é de couro, né? Não, é mesmo, mas que é sério. Que isso, por quê? Mano, ficou igualzinho, Caio. Que que é isso, cara? Mano, muito bonito, velho. Cara, sensacional, mano. Na verdade, você tem que parabenizar o Kiki que fez uma armadura igualzinha a essa. É, realmente, Kiki, parabéns, porque caramba... É, se bem que não ficou tão difícil de copiar, né? Mas parabéns para os dois. Fiquei legal, mano. Agora, Caio, é com você, mano. No próximo desenho, como assim, a gente está quase chegando para derrotar o Indian Dragon. Mas o que você vê mais? Vocês ainda não conseguem matar o Dragon com o futuro, galera? Já é suficiente, mano. A gente consegue, mas eu acho que a gente precisa de alguma coisa, sei lá. Tipo, olha só, Caio, eu vou te mostrar um negócio muito legal. Que se a gente fizer, a gente vai morrer. Olha, está vendo? E eu já entendi, hein? Eu já entendi porque ele quer mostrar. Ó, entendeu? Você quer voar, né? Você quer voar, né? Isso, exatamente. Ah, caraca, verdade, mano. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou desenhar? O que eu vou desenhar? Ai, já sei, já sei. Vou desenhar uma folha. É, desenhou uma folha. Uma folha? Não, pera. Folha vai fazer gente voar. Aí, põe na tua cabeça, né? Porque não vai dar para fazer nada com ela. Brincadeira, brincadeira. Vou desenhar. Meu Deus, o que bugou? O que? O que bugou? Calma aí. Desenha qualquer coisa aí que eu acho que o bloco bugou. Ah, não. Agora está de boa. Oxe, está, né? Acho que eu vou desenhar uma raça, então. Galera, terminei. Olha só. Peraí, K.R. Peraí. Isso aqui é um slime no... Ah, peraí. Eu entendi. É o marzinho num potinho. Velho, desenhou. Isso daqui? Isso aí. Exatamente. Mano, isso está ficando muito estranho. Aqui, toma aqui, K.S. Metade para mim e metade para você. Olha só que maneiro. Como é que vai funcionar isso? Esse item é muito bom, mano. Não, olha, velho. Você virou uma borboleta, mano. Virei uma borboleta de slime. Caraca, velho. Eu não acredito. Calma aí. Deixa eu tomar isso aqui, mano. Não é possível. Olha que legal, mano. Que genial, velho. O quê? Cadê? Caramba. Caramba. Essa aqui é legal, hein. Se eu soubesse que eu tinha desenhado essa daí. Você podia ter desenhado uma dessa, né, mano? Eu podia. Podia, mas não. É, mas desenhou errado. É, tá legal. Caraca. Mas ficou legal, né? Eu sou uma espécie de mariposa agora. É isso. É, eu tive uma ideia. Agora, para a gente terminar tudo aqui e derrotar o Ender Dragon, o que você acha da gente desenhar um portalzinho aqui, mano? Hum, beleza, mano. Que a gente vai direto para lá para o Ender Dragon, né? É, é melhor do que ter que procurar a Struck Hood, né? Legal. Com certeza. Bem melhor. Eu vou tentar desenhar aqui, mas eu vou desenhar bem rápido, tá, Gui? Então não julgue muito o meu desenho, não. Vou colocar aqui. Ah, eu vou tentar, eu prometo. Galera, então. Eu terminei aqui o portal. Eu só vou pedir um pouco de paciência, Gui. Por que ele não ficou tão bom assim, tá? Ficou legal. Tá. Vê só. Ficou mais ou menos legal. Então, já que ele ficou tão legal, mas eu sei que é um portal, eu não vou fazer desse jeito. Vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. Eita, meu Deus do céu. O que que é que é? Ah, eu vou fazer isso aqui. Beleza. Dessa maneira aqui. Eu tô com medo aí, velho. Eu também. Ah, e... Pronto. Esse é o teu portal do fim. Entendeu? Ele colocou o portal ali em cima, é isso. Ele colocou o portal humano. Tá, é, já é alguma coisa, né, mano? É, mas antes de ir, me lembra de me liberar aqui, né? Eu tenho preso desse mundo. É claro, é claro. É, Gui. Muito obrigado, viu, mano? Valeu, galera. Foi um prazer. Até a próxima, Gui. Valeu. Quebra aí, Caio. Pode quebrar. Mas, espera, se eu quebrar o desenho, eu vou quebrar o Gui ou ele vai só... Não, ele só vai voltar pro vídeo que ele tava gravando. Ah, é? Então tá bom. Valeu, Gui. Muito obrigado, hein. Ai, o Gui já foi. Ele subiu mesmo. Ah, que da hora. Agora é a nossa hora, Caio. Vambora, meu. Cadê o portal? Vambora. Tá aqui, ó. Eu tenho que acertar. Beleza, mano. Tamo aqui, galera. E agora é só derrotar o nosso querido Indie Dragon. Que não é tão querido assim, né, mano? E não vai ser tão difícil, né? Já que as nossas ferramentas estão super fortes, né? Bom, assim eu acho, né, Caio. Já come um pãozinho aí de... Ah, é verdade. O pãozinho, mano. Eu peguei... Enquanto eu tava desenhando, eu peguei um pãozinho comum lá. Porque eu tava ficando com muita fome pra ficar usando o meu pãozinho, né? Ah, sim. Mas eu peguei... Eu tô de boa aqui. Agora só falta esses aqui, ó. Tá, eu vou quebrar um lá. Você quebra um aqui. Ih, o arco. O arco não. A armadura é forte, hein? A armadura é forte? A armadura é forte. Ela segura o hit. Que bom. Mano, olha o arco. O arco é muito forte, mano. Meu Deus do céu. Vamos em The Dragon. Agora a sua vez chegou, mano. É que consigo minha flecha. Minha flecha não tá acertando mais. Calma aí. A minha tá assim. Minha flecha é parada de acertar. Se acertar, você tem que virar nele, cara. Na verdade, minha flecha é parada de soltar do arco. O segredo é esse. Parou. Meu Deus do céu. Minha flecha não quer sair mais do arco. Tá bugadão, então, né, mano? Tá bugadão. Acho que quando chega muito perto. Acho que é isso. Aí, agora ele vai descer. Nossa, ele vai descer. Já vou me posicionar aqui, mano. Agora é a hora da espada. Vamos experimentando essa espada. É forte demais essa espada. Mano, essa espada é muito forte, mano. Ah, não. Falta The Dragon. Estamos quase lá, mano. Triste. Mais um pão. Pão de diamante, cara. Que negócio maneiro. Esse Ender aqui é totalmente diferente. Tem slime azul aqui, mano. Você já percebeu isso? Que legal, mano. Tchau, Ender Dragon. Boa. Quase passou na minha frente. É isso, galera. Conseguimos. E se você gostou, deixe seu like. E até a próxima aventura. Tchau. 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 Tchau.